Olá a você, meu amigo e minha amiga das redes sociais, sou o Sérgio Luciano, seu corretor de imóveis e venho trazer essa linda oportunidade aqui no sítio Santa Luzia para você Trata-se pessoal de uma casa de 3, 4, sendo um suíte, 126 metros de área construída em avenida Pessoal, é isso mesmo, casa com duas vagas de garagem, tem até a terceira vaga Portão de acesso, corredor de acesso ao quintal, onde você vai estar recebendo seus convidados Uma sala bem ampla, imagino você aqui nessa sala curtindo aquela série Assistindo aquele filme, aquela novela, final de semana, final do dia A frente aqui nós temos a suíte do casal Suíte, a casa é completa, tem armários, está riquíssima em armários Nós temos aqui um painel, uma cabeceira Temos ali uma sapateira com um painel de televisão E aqui nós temos o armário, pessoal Detalhe, você que não é inscrito no nosso canal, já dê seu like e compartilhe esse vídeo com novas pessoas Aqui nós temos de novo a visão aqui da sala, a sala contempla aqui um papel de parede Agora vamos aqui, pelo corredor Aqui à frente nós temos a nossa esquerda À frente o banheiro social, já já vou passar Temos o segundo quarto Esse quarto ele não tem armários, olha só Mas é um quarto bem amplo Aqui à frente nós temos o banheiro social Que atende também como um lavabo Aqui na parte de dentro do imóvel E aqui nós temos o segundo quarto Então nós temos armário embutido na suíte do casal E na cozinha que você vai estar vendo com a gente Aqui ao fundo, pessoal, nós temos uma ampla cozinha Uma cozinha bem ampla, olha só Cozinha bem espaçosa Com armários também Olha só, vou chegar aqui no canto para você ver A cozinha do imóvel é bem rica em armários Tem armário lá de cá Tem essa mesinha que você pode estar tomando um café Aqui no início da manhã Temos ali o espaço para a torre quente Onde você vai colocar o forno Mais à frente aqui nós temos uma varanda gourmet maravilhosa Aqui, olha só Uma varanda gourmet bem ampla Onde tem a área de serviço aqui no canto Chegando aqui à frente nós temos Olha só, a churrasqueira Com a cozinha gourmet aqui no fundo Onde você tem aí o fogão de bancada Ali a área de serviço E mais à frente aqui nós temos ainda um lavabo Então pessoal, ficou interessado? São 126 metros de área construída 182 metros de lote Aqui no Residencial Santa Luzia Em Avenida Ficou interessado? Vem falar comigo Porque eu pessoal Quero ver você de casa nova E aí O que é isso?